Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber a professora Alice de Moraes. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. A Alice é formada em Ciências Biológicas aqui pela Universidade Estadual de Campinas, depois seguiu no mestrado em Ecologia e continua no doutoramento, sempre trabalhando com questões ambientais e ecológicas. Um dos temas que ela investiga, que é o tema da nossa conversa de hoje, é justamente sobre serviços ecossistêmicos e feedbacks em sistemas socioecológicos. São temas naturalmente complexos. Eu gostaria de começar, professora, justamente por que a professora falasse um pouco sobre o que nós podemos definir, como é que nós podemos definir o que seriam serviços ecossistêmicos, porque já ecossistema já é algo complexo, tem serviços ecossistêmicos. É verdade, ecossistema em si já é um termo razoavelmente controverso, mesmo dentro das ciências biológicas. Mas os serviços ecossistêmicos seriam, então, benefícios que os ecossistemas, ou que a natureza, vamos dizer assim, fornece. Então, a natureza, tendo os processos naturais que ela tem, nos forneceria, então, funções e benefícios, os quais a gente precisa para sobreviver. Então, por exemplo, manutenção da qualidade do ar, então, manter o ar limpo, com poucas partículas, pouca poeira, controlar a umidade do ar, manutenção da fertilidade do solo, a gente precisa do solo com uma boa fertilidade para poder usar, ou os serviços que são mais fáceis da gente pensar, que são mais diretos, provisão de alimento, então, os próprios alimentos que a natureza produz, peixes, frutos, raízes, enfim, legumes, os mais diferentes. Mas aí a gente também pode considerar os alimentos que o homem planta, porque o homem, mesmo ele plantando, ele precisa de todo esse suporte, vamos dizer assim, por parte do ambiente, para conseguir desenvolver aquela atividade, para conseguir produzir alimento. Então, por exemplo, também produção de combustíveis, de madeiras, de fibras, e polinização também, que é um serviço, assim, bem pertinente para nós, porque muitas lavouras, pomares, enfim, dependem desse serviço, que é feito aí de graça pelos animais que ocorrem na natureza, ou, às vezes, pelo vento também. Inclusive, tem alguns casos, se eu não me engano, na China, está havendo aí um problema globalizado de redução nas populações de abelhas. É que é uma coisa que também pouco se consegue explicar, né? É, não se sabe exatamente o que está levando a isso, né? Então, mas o que a gente sabe é que isso é um impacto muito grande, enfim, para nós, humanos, por conta que as abelhas são super importantes, né? Enfim, nos ecossistemas... Quer dizer, não só para a produção do mel, naturalmente, que seria o que todo mundo pensaria imediatamente, mas nas funções secundárias, que a sua professora mencionou aí. Exatamente. Então, por exemplo, serviços de polinização, né, de culturas, de lavouras. Então, na China, tem muitos lugares em que a quantidade de abelhas, né, as populações diminuirão tanto que existem pessoas que vão com, né, como se fossem pincéis e vão lá fazer o que as abelhinhas fariam naturalmente, né? As pessoas vão polinizar para poder produzir. E, no caso, se eu não me engano, esse estudo que eu vi são maçãs. E aí, né? Será que a gente vai conseguir realmente substituir? É, e depois, do caso da China, um país com, digamos, mais de 500 milhões de camponeses, talvez seja um caso único em que há ainda pessoas que possam ficar fazendo esse tipo de trabalho, né? Talvez, né? Mas, realmente, então, os serviços são os mais variados. E entram também nessa denominação, vamos chamar assim, serviços culturais. Então, por exemplo, paisagens bonitas, né, os animais que as pessoas muitas vezes gostam, né, de observar. Então, por exemplo, observação de pássaros é uma atividade que tem muitos adeptos no mundo, né? Tem gente que realmente paga para poder ir lá ficar observando passarinho. Então, os animais, a beleza das matas, os serviços, assim, também, nessa parte cultural, vamos dizer assim, de valores espirituais que, né, lugares, assim, mais conservados podem fornecer às pessoas. Então, seria mais ou menos isso. Quer dizer, há uma relação entre esses serviços ecossistêmicos e, justamente, os aspectos sociais, propriamente, né? Sociológicos, de como as comunidades se relacionam. No caso, eu gostaria de, a professora, uma das suas áreas de estudo, justamente aqui, o Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, né? Entre São Paulo e Rio de Janeiro. São Luís do Pareitinga, mas não só. Eu gostaria de perguntar, assim, para que fique até mais claro para o nosso público, esse tipo de questões de serviços ecossistêmicos e a relação com a sociedade, nesse, por exemplo, no caso aí do Vale do Paraíba. Como é que, podemos ver um exemplo, um estudo de caso que isso pudesse ser interessante? Porque a professora tem experiência também em educação ambiental, em trabalhar com as pessoas da comunidade. Como eu caracterizaria a partir desse exemplo? Tá. Bom, no caso, é... Nossa, são muitos serviços, né? Então, a gente tem aí uma possibilidade enorme, né, de vertentes para seguir. Mas, por exemplo, essa questão de, lá em São Luís do Pareitinga, do turismo ecológico, ecoturismo, né, ou turismo rural, né, para visitar fazendas antigas, sedes, casarões, que tem bastante lá na época do café ainda, né? Então, são serviços que podem ser mapeados lá, né? Então, muitas pessoas vão até lá para, por conta disso, né, para buscar esse... Enfim, esse... Enferramento espiritual, né, porque há toda uma questão aí, como a professora mencionou, de saída ao campo, ainda mais do lado de uma cidade de 20 milhões de habitantes, que é a cidade de São Paulo, e mais ainda outras campinas, São José dos Campos, ou seja, você tem uma área macro aí, mas calcula, assim, mais de 30 milhões, né? Constante Santos também, que está na mesma macro região, ou região. Então, quer dizer, as pessoas, 30 milhões de pessoas que irem a uma fazenda ou a um local desse, é uma experiência que foge completamente daquele cotidiano... Justamente. ...dessa macro cidade que eu citei. Justamente, então as pessoas vão buscar isso, né, as pessoas vão para lá para fazer trilhas, né, para tomar banho de cachoeira, para fazer esses esportes aquáticos, né, de rafting e tal, que lá tem bastante. Então, as pessoas vão buscar isso, e com isso também vem todas essas outras questões, né, de proporcionar bem-estar, né, às pessoas, essa conexão, vamos dizer assim, com a natureza, essa conexão mais espiritual, que cada um entende, né, de uma forma, mas são, podem ser considerados serviços, né, que a natureza nos oferece, podem ser considerados serviços ecossistêmicos, sim. E no caso de São Luís, é interessante, na minha visão, né, que lá tem ainda bastante pecuária, né, extensiva, mas ela vem em decadência já de algumas décadas, já, né, por conta aí de uma superexploração do solo, às vezes, muitas vezes com técnicas inadequadas de manejo, né, não se tomando, assim, um cuidado, né, com, para controlar a erosão, para manter a fertilidade do solo, enfim. Então, a pecuária, ela vem nesse processo aí já de decadência, se eu não me engano, desde a década mais ou menos de 70, mas ela ocorre bastante ainda no município. E o turismo, ele surge como uma, como uma nova fonte, vamos dizer assim, de renda, né, no município, aí, acho que de forma oficial, a partir do começo dos anos 2000, que é quando o município se tornou instância turística. Oficialmente. Oficialmente, instância turística. Então, existe também essa questão das pessoas lá estarem procurando outras formas. Então, conversando com as pessoas lá, elas comentam que está difícil sobreviver da terra, do modo que se fazia. Eles comentam que existem poucas lavouras, né, porque não consegue-se mais produzir. Enfim, não só por conta aí de, talvez, serviços ecossistêmicos que estejam em declínio, como, por exemplo, a fertilidade do solo, mas também é por falta de mão de obra, né, então aspectos sociais aí também influenciando. Até porque as pessoas, justamente, os jovens abandonam, vão para as cidades. Exatamente. Exatamente. E aí, agora, uma questão que eu gostaria de ouvir, Lé, assim, há toda uma discussão no âmbito até econômico, justamente sobre o uso desses sistemas ecológicos, no sentido de que alguns propunham que, os liberais, propunham que a precificação desses bens é que geraria esse recurso para essa comunidade local. Já outros consideram que isso é uma mercantilização da natureza e que desconsidera, muitas vezes, os interesses dos habitantes do local. Como a professora, com a sua experiência lá, como ela vê essa questão? Porque eu vejo, em muitos casos que conheço, que a população local, muitas vezes, tem uma relação conflitiva, ou, digamos assim, contraditória com relação a essas duas coisas. Por um lado, quer preservar as suas características, as suas tradições, mas, por outro lado, também quer os benefícios da mercantilização. Como a professora veria eficaz? É difícil isso, né? Pois é. Bom, a precificação, vamos dizer assim, a valoração do serviço, ela é uma parte só. Inclusive, no meu estudo, eu não vou entrar nesse campo. Então, ela é apenas um aspecto que pode ser utilizado como um mecanismo de fomento a práticas que visem a conservação. Pode. Então, por exemplo, existem alguns programas de pagamento por serviços ambientais, no caso. Então, o produtor que tem lá uma mata, ele recebe uma quantia X para manter aquela mata. Aí é um serviço, é um pouquinho diferente aí o conceito, né? Então, o produtor vai manter a mata, isso seria um serviço ambiental. Mas a mata fornece um conjunto de serviços ecossistêmicos, como a produção de água, ou a purificação da água, o controle do solo, a manutenção da fertilidade, os animais. Que normalmente isso é subvalorizado economicamente, quer dizer, não tem um valor precificado, esse outro lado aí, que a professora mencionou. Exato, porque inclusive tem muita gente que argumenta que isso não tem valor, não tem preço. Não é que não tem valor no sentido, né? É que não tem preço. Não tem preço, é. Não tem preço, só para deixar claro. Então, e eu sou um pouco dessa opinião também. Tem determinadas coisas que eu acredito que por mais que a tecnologia avance, nós não conseguiremos substituir. Então, isso não tem preço. Nós precisamos reconhecer que precisamos disso. Ou seja, não é possível também quantificar tudo isso. É possível, mas a gente precisa entender que é preciso manter isso, porque a gente depende disso para viver. E essa questão da mercantilização que você mencionou, existe sim quem argumente que esse enfoque seja um enfoque que promova uma certa mercantilização da natureza, mas eu, sinceramente, acho que é apenas uma outra forma de enxergar a mesma coisa, né? É apenas uma outra forma de nós entendermos quão dependentes nós somos do ambiente, entendeu? Então, pode ser uma forma de reconexão com a natureza e não de mercantilização, porque justamente nós precisamos reconhecer que tudo isso é essencial para nós. A gente precisa da água, a gente precisa do ar puro, a gente precisa do solo, a gente precisa do alimento, a gente precisa do combustível. A gente precisa saber usar, né? É verdade. Mas a gente precisa de tudo isso. Então, eu prefiro ver dessa outra forma, que é uma possibilidade de reconexão. É uma forma diferente de entender essa relação do homem inserido na natureza. Olha, professora, com essas palavras aí, que eu tenho certeza que o nosso público ficou encorajado. Tomar! Esse, digamos assim, otimismo da professora, ainda mais num tema tão difícil, que é o da questão da preservação ambiental, né? Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, tenho certeza que o nosso público ficou mais entusiasta, mais esperançoso até, com relação ao tema do ambiente. Então, eu agradeço muito a sua participação no programa, Alice. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder conversar um pouco, né? E se for de alguma forma, né? Benéfico, se serviu, né? Para, enfim, deixar alguém mais otimista, encorajar, eu fico contente. Eu agradeço pela oportunidade. Tenho certeza que foi assim, professora. Eu lembro a todos que este programa, Diálogos Sem Fronteira, e todos os outros, assim como outros programas da nossa emissora, estão disponíveis no site da RTV e também no programa YouTube, no canal YouTube da RTV. E, com isso, eu convido a todos ao próximo programa, Diálogos Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho